Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Esse canal, para quem não viu nenhum vídeo ainda, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que habitam diferentes regiões de Brasil ou mesmo fora do país, que têm diferentes interesses no fazer curatorial, digamos assim, que têm diferentes gerações e diferentes lugares de fala também. Então, hoje temos aqui uma presença muito lustre do outro lado da câmera. Queria agradecer a presença dele aqui comigo, conosco, quem vê esse vídeo no futuro. E queria manter uma tradição e pedir para ele, por favor, se apresentar para a gente. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite e parabenizá-lo pela iniciativa, pelo projeto. Eu sou Carlos Eduardo Bitucassundé, eu nasci no interior do Ceará, numa cidade chamada Varze Alegre. É uma cidade que se localiza na região centro-sul do estado, já na proximidade com a região do Cariri. E ali, em Varze Alegre, eu vivi até os 13 anos, quando vim para Fortaleza fazer os meus estudos, dar continuidade aos meus estudos. É interessante esse período dessa breve infância em Varze Alegre, porque é um lugar onde habita um alicerce de uma visualidade, de uma oralidade, principalmente. Varze Alegre é uma cidade cortada por duas vias importantes. É uma pequena cidade que fica entre uma via que é a Transamazônica e outra via que é a BR de 116. Essa cidade se localiza entre essas duas vias, esses dois eixos. E, na minha infância, eu ouvia muitas narrativas de que o futuro não se localizava ali. Era necessário sair. Era necessário ir para outro lugar. E essas narrativas vinham desde histórias do ciclo da borracha, de muitos cearenses que foram para a região norte, no período do ciclo da borracha, dos seringais e do ciclo do ouro também. Então, tinha muitas dessas narrativas que me eram muito particulares nesse sentido de uma memória muito forte em relação a isso. E, claro, a relação do Estado, a relação da cidade com São Paulo. São Paulo, na verdade, seria a representação do Sul Maravilha e de todas as perspectivas que esse paraíso poderia oferecer ao sujeito. E, ali, eu fui crescendo, ouvindo essas narrativas. E é interessante que, muito tempo depois, eu fiquei muito comovido quando eu fui ver Peões de Eduardo Coutinho. E Peões de Eduardo Coutinho se inicia em Vaz e Alegre. Eduardo Coutinho foi para Vaz e Alegre entrevistar aqueles sindicalistas que já tinham se aposentado, mas que, nas greves históricas da década de 70 para 80, participaram ativamente do movimento político, juntamente com Lula, no ABC Paulista e, principalmente, em São Bernardo do Campo. A maior comunidade de Vaz e Alegre, fora de Vaz e Alegre, é em São Bernardo do Campo. Então, houve um fluxo muito grande também de pessoas daquela cidade, daquela região, para São Paulo e, principalmente, para São Bernardo do Campo. E muitos daqueles que ali falam são da minha família, são da família Bitu. Então, tem também uma relação afetiva e uma relação histórica com esses fluxos. Então, é algo que me marca muito, seja numa esfera mais íntima e biográfica, seja numa esfera mesmo de contexto sociopolítico, geopolítico, geográfico, cultural, principalmente. Mas eu venho estudar em Fortaleza, já atravessando uma das vias e chegando em Fortaleza, porque a distância de Vaz e Alegre para Recife ou para Fortaleza é basicamente a mesma. E, como a gente estava muito próximo de Pernambuco, na minha infância recebia-se muita influência pernambucana, nossa fala. Hoje, eu já não tenho mais a melodia da fala, mas é uma fala muito parecida com o sotaque pernambucano, que eu acabei perdendo aqui em Fortaleza. E essa relação muito forte entre esses dois estados, ali naquela região, que é a região do Cariri. E a região do Cariri, ali com o Crato, Joazeiro e Barbalha, também foram muito importantes para a minha formação visual, para a minha formação da escuta e da oralidade também, de ver todo o atravessamento da potência do que é aquilo que se entende por cultura popular e que é um eixo extremamente forte e significativo da produção de imagem, da produção de cultura e da produção de vida desse estado. Mas, então, já chegando em Fortaleza e estudando, eu acabo indo para o curso de letras. Quando começa esse período de vestibular e esse período de escolhas, escolhas sempre foram muito difíceis para mim. Então, eu demorei muito tempo para entender que a literatura é algo extremamente significativo para mim e eu gostaria de estar naquele contexto da literatura, daquele contexto da leitura, daquele contexto dos autores, principalmente das narrativas, das ficções, das fabulações. era algo que me interessava bastante devido às minhas constantes leituras e o meu interesse por um desdobramento literário. E eu acabei indo para o curso de letras na Universidade Federal de Ceará. Foi um curso de letras com especialização em espanhol. E, ali no curso de letras, o meu interesse pela literatura é o interesse primeiro dentro desse sistema de arte, dentro dessas possibilidades de linguagem. Eu sempre me imaginei trabalhando com literatura, eu sempre me imaginei trabalhando com a escrita, com a palavra. E a palavra é algo muito forte para mim e vai se desdobrar mais na frente em vários projetos onde a palavra é algo extremamente presente e protagonista. E, no curso de letras, eu comecei a me interessar por roteiro. Por roteiro, por cinema. Fortaleza, naquele momento, estava articulando uns processos formativos bastante interessantes. Isso é anos 90. Isso é final da década de 90, 96, 97, 96, 97. E Fortaleza tinha, nesse momento, formado uma escola bastante interessante, que foi uma escola chamada Instituto Dragão do Mar, que foi um instituto pensado para formar técnicos, formar especialistas em diversas linguagens. Houve um investimento muito forte em formação, nesse momento, em Fortaleza. E a ideia era preparar técnicos para trabalhar num projeto futuro que se anunciava, que era a construção de um centro cultural, que era a construção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Então, inicialmente, eles criaram, o governo do Estado do Ceará, criou esse instituto, o Instituto Dragão do Mar, que formaria técnicos para trabalhar futuramente nesse espaço que é, hoje, o Centro Dragão do Mar. E eu fui uma das primeiras turmas do Instituto Dragão do Mar. E eu, imaginando que a escrita, a palavra, a fabulação, o roteiro, seria o meu lugar, eu fui fazer um curso de produção e direção de cinema e vídeo. E aquele curso era conduzido por um jovem cineasta que já estudava nos Estados Unidos, que era Karim Ainuz. Então, foi um curso de três meses que Karim coordenava e foi um dos primeiros cursos que articulavam, nesse período, essas questões de diferentes estágios da produção do cinema, da elaboração do roteiro e tal. E foi por aí que eu comecei a adentrar a uma cena de produção cultural aqui em Fortaleza. Isso deve ser em 96, 95. E, a partir daí, eu comecei a fazer outros cursos na área de cultura relacionados, vinculados a essa escola, a esse lugar, que era o Instituto Dragão do Mar. E é isso quando surge o Centro Dragão do Mar, em 98, que o Centro Dragão do Mar vai ser inaugurado, há uma seleção para se trabalhar nos museus. O pré-requisito dessa seleção era ter algum curso relacionado à arte ou à cultura feito no Instituto Dragão do Mar. E eu já tinha uma bateria de cursos, nenhum ligado a artes visuais. Nesse momento eram artes plásticas, não tinha nada de artes plásticas, mas fui tentar a seleção para trabalhar no educativo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Nessa época, leia-se, monitor. Entrei como monitor, então fui fazer a seleção. E, na seleção, o Dragão do Mar tem dois museus, Museu da Cultura Cearense e Museu de Arte Contemporânea. No final da seleção, eu tinha sido selecionado. E perguntaram ao grupo de 30, quem queria ir para o Museu da Cultura Cearense, 25 levantou a mão. O Museu da Cultura Cearense e eu tinha levantado a mão para ir para o Museu de Arte Contemporânea e assim foi. Então, eu sou da equipe fundadora do Dragão do Mar, trabalhando com educativo no Museu de Arte Contemporânea do Ceará, no Museu do Dragão do Mar. E, para mim, aquele espaço foi um espaço extremamente importante, porque foi um espaço absolutamente formativo, na radicalidade máxima da palavra, porque eu entrei ali como um educador, um educador extremamente curioso. E, principalmente, tentando conhecer o vocabulário, tentando entender o posicionamento do corpo diante de tudo aquilo, o posicionamento do desejo diante de tudo aquilo, porque eu não conhecia absolutamente nada de especificidade de natureza de museu. Então, foi um lugar muito importante para mim, porque eu pude começar, o espaço estava começando, e, naquele momento, a gente estava, todo mundo aprendendo junto, a tentar elaborar programas e elaborar estruturas dentro daquele espaço que fossem possíveis. E o museu, eu trabalhei como educador durante dois anos, nesse primeiro momento, no Dragão do Mar. Eu trabalhei em diversas exposições como educador, fazendo essa relação entre o público e o espaço. E, na sequência, eu fui trabalhar na reserva técnica. Eu me destaquei, Eu me destaquei, o meu interesse era grande, eu era muito curioso, e eu me oferecia para trabalhar nas montagens de... Quando vinham muitos projetos naquele período, era interessante porque foi um momento também de uma educação vocabular da cidade, em torno de vários processos, e esses processos técnicos mesmo. Então, foi um momento em que se recebia muitos projetos de fora, e a gente tinha muitas relações institucionais com montadores, com técnicos, com museólogos, e eu sempre me interessava muito por aquele habitar, e, aos poucos, demonstrando esse interesse, fui convidado para continuar o meu trabalho na reserva técnica. E, na reserva técnica, foi um lugar onde eu me encontrei muito. Eu acho que a minha natureza é extremamente uma natureza de reserva técnica. Eu gosto muito da reserva técnica, eu gosto de habitar aquele mundo, eu gosto do silêncio da reserva técnica, e, principalmente, do convívio com os acervos. E, ali, eu pude pesquisar acervos, eu pude trabalhar com montagem, eu pude trabalhar com laudo técnico, eu pude fazer alguns experimentos em assistência de restauro, coisas muito básicas. Então, foi um período muito rico para mim, e, naquele momento, na reserva técnica, a reserva técnica do Dragão do Mar, ela condicionava três acervos. O acervo do Governo do Estado do Ceará, o acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará, e o próprio acervo do Museu de Arte Contemporânea, que estava iniciando a sua política de formação de acervo e de aquisição. E, além disso, tem um valioso acervo do Museu da Cultura Popular, que é um acervo extraordinário de artistas populares do Ceará e do Nordeste do Brasil. Então, tive muita oportunidade, dentro desses espaços, de ter acesso a esses acervos, de conhecer esses acervos, de ter esses processos imersivos mais diretos em relação aos acervos. E, nesse período, o governo estava adquirindo um grande acervo de estudos, de papéis do Antônio Bandeira. E eu acredito que tenha sido um dos meus primeiros exercícios curatoriais, esse trabalho com esse acervo do Antônio Bandeira. Eram trabalhos bem figurativos do Antônio Bandeira, então, se diferenciava muito daquilo que a gente conhece, do Antônio Bandeira, da abstração, da abstração lírica do Bandeira. Então, tinha muitos trabalhos figurativos, tinha muitas representações femininas. E, a partir dessa pesquisa, nesse período, o museu já estava sobre a gestão de Ricardo Rezende. A chegada de Ricardo Rezende foi um desdobramento muito importante para o museu. Houve uma seleção nacional para a escolha desse profissional que viria ocupar o Museu de Arte Contemporânea. Vários curadores enviaram propostas, programas. Havia uma banca de curadores que selecionou um projeto e o projeto premiado foi o dele. E ele veio de São Paulo assumir o Museu de Arte Contemporânea. E, nesse período que Ricardo já está, eu estou fazendo a assistência a Ricardo. Já não estou na reserva técnica, já estou fazendo a assistência a Ricardo. E é nesse momento em que eu me aprofundo mais na questão da pesquisa que vai se desdobrar em exercícios curatoriais. Então, o meu lugar, primeiro, é o lugar do pesquisador, é o lugar do técnico, é o lugar do curioso, que adora pesquisar e que a curadoria foi o resultado de um processo, de um processo de atravessamento mesmo de várias funções, entendeu? Então, nunca tive ambição de ser curador. Eu nunca quis ser curador. A curadoria foi acontecendo de uma forma extremamente natural nessa perspectiva. porque eu me imaginava que eu morreria dentro de uma reserva técnica, entendeu? Porque era um lugar que eu me identificava muito. Eu gosto muito de reserva técnica. Então, eu já estava muito satisfeito com reserva técnica. E, nesse período em Fortaleza, tem um dado importante para falar, que é há uma movimentação importante no Brasil todo num momento muito propício de oxigenação institucional. As instituições estão com suas políticas diaditais, as instituições estão desenvolvendo seus projetos, seus programas, os bancos com seus centros culturais iniciando. Isso é início dos anos 2000. E o Centro Cultural Banco do Nordeste foi um importante veículo para isso tudo, para essa oxigenação aqui no Nordeste. E em Fortaleza, principalmente. O banco, havia uma política diaditais muito bem articulada, que se desdobrava em ações tanto no interior do Estado quanto no Nordeste inteiro. e havia um centro cultural Banco do Nordeste aqui com ações importantes para a formação. A coordenação dessas políticas é de Jaqueline Medeiros, que foi e é uma importante agente aqui no Ceará. E, através dessas políticas diaditais, eu também comecei a desenvolver projetos e a desenvolver pesquisas e a desenvolver outros projetos que não no Dragão do Mar. Foi através dessa política de diaditais que eu fiz o meu primeiro projeto curatorial no Centro Cultural Banco do Nordeste, que era uma exposição com Valéria Américo, Jared Domício e Vitor César, chamada Centro Cidades. Então, foi através desse lugar e desse momento que eu comecei a estabelecer essa articulação, além da reserva técnica que eu trabalhava no Dragão do Mar. Entendeu? Então, foi nesse lugar também de políticas muito favoráveis que esse tempo a qual eu tive a oportunidade de transcorrer, eu consegui também essas possibilidades de me articular em outros lugares, em outras instituições. ótimo, Vitor. Vou te chamar de Vitor durante a entrevista, posso? Não, claro. Posso, tá bom. Ótima essa apresentação, assim, longa e ao mesmo tempo. Foi bom que você já apontou várias coisas que eu ia te perguntar no começo. Eu ia te perguntar também sobre isso. Mas, enfim, pra começar, agradecer o seu tempo, disponibilidade e interesse estar aqui. Muito bom ver essa trajetória desde Varza Alegre até a mudança pra Fortaleza até essa primeira experiência do Dragão do Mar desde o surgimento e o museu e a relação com a reserva também. Tô pensando aqui por onde que eu caminho agora, mas eu acho que, já que você falou de centro-cidades dessa exposição do Antônio Bandeira, essas duas foram em 2006, eu queria já dar prosseguimento a isso aqui e fazer uma pergunta sobre um outro projeto que você faz em 2007, que é o do Leonil, são 50 anos. Então, eu queria te perguntar como que foi esse seu encontro com a produção do Leonilson, visto que, claro, você também cursou letras e me parece muito claro no seu percurso também esse interesse seu por artistas de trabalho com essa relação entre imagem e palavra, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como que deu esse seu encontro com a produção dele que gerou não só essa exposição em 2007, como também o seu mestrado sobre o Leonilson na UFMG e é um mestrado super bacana, eu consegui achar na internet uma cópia dele, você analisa muitas coisas que eu mesmo não tinha parado pra olhar, enfim, com calma, como os diários, depois vai desembocar na exposição do Itaú que se faz com o Ricardo em 2011 e depois desemboca ainda no Leonilson inflamável em 2014. E é curioso que quando eu vejo seus projetos de curadorias coletivas, a gente já vai falar sobre eles mais pra frente, muitas vezes o Leonilson também aparece ali, ou com uma imagem ou com uma frase no texto curatorial. Então, o Leonilson, de certa maneira, é um artista que, o qual você investiga e o qual você persegue, ele também parece te perseguir de uma certa maneira. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu encontro existencial, digamos assim, com a obra do Leonilson. Nesse momento inicial em Fortaleza, havia um espaço também muito importante para a discussão de arte, para o exercício de arte em diversas linguagens, que foi o Alpendre. E no Alpendre havia um grupo de estudo em artes que era coordenado por Eduardo Frota, a qual várias pessoas passaram por lá e tiveram essa possibilidade de troca no Alpendre. e foi no Alpendre que eu vi aquele documentário da Karen Harless sobre o Leonilson. O Leonilson tinha falecido, não fazia muito tempo. Eu conhecia pouco o Leonilson e eu fiquei extremamente impressionado com o vídeo, com o oceano inteiro para nadar. Acho que é esse o título. Perdoe-se se me falha a memória. Mas eu fiquei extremamente encantado com o documentário e eu comecei a prestar mais atenção a Leonilson a partir desse momento. E eu tive a oportunidade de um momento que foi muito significativo para mim, que foi o seguinte. Teve a mostra do redescobrimento em São Paulo. Aquela coisa eu não vi lá em São Paulo montada, mas acompanhava pela internet os desdobramentos daquele projeto. E é isso que chega um recorte dessa exposição no Dragão do Mar. Esse recorte da mostra do redescobrimento iria ocupar os dois museus do Dragão do Mar, tanto o Museu da Cultura Cearense quanto o Museu de Arte Contemporânea. E eu estou trabalhando nesse período na reserva técnica e quando chega os projetos expográficos e tal, eu vejo que vai ter uma sala especial do Leonilson dentro da mostra. E eu já fiquei muito curioso e com muita expectativa de trabalhar ali naquela sala que havia um recorte de obras do Leonilson. e eis que chega o período da montagem e eu estou fazendo a assistência à museóloga e trabalhando nos laudos técnicos junto com ela. E a gente vai montar, vai coordenar a abertura das caixas, a fazer os laudos técnicos, a tirar as obras dentro das caixas e coordenar a montagem junto com o pessoal que veio de São Paulo e a curadoria e tal. E para mim foi muito impactante aquele contato inicial com a obra do Leonilson. Ali naquele momento eu tive a primeira oportunidade de conhecer Nicinha, que é a irmã do Leonilson e a presidente do projeto Leonilson. E eu lembro que Nicinha ficou muito impressionada com a minha disposição e o meu desejo em torno da obra do Leonilson, tanto que ela me dá um livro o livro da Lisete sobre a obra do Leonilson ali e a partir daqui o contato com o livro também eu pude adentrar mais a obra do artista. Mas foi muito impactante abrir a caixa de Léo que Léo não consegue mudar o mundo, tirar aquela obra da caixa, aquele verdadeiro santo sudário do Leonilson e participar de todo aquele processo mais íntimo de que é fazer um laudo, que é todo um processo de anatomia que você faz com muita com muita delicadeza e com muito cuidado em torno da obra de um artista. Então, esse foi o meu primeiro contato mais íntimo com a obra do Leonilson, foi fazendo esse processo, esse trabalho técnico em torno desse recorte de exposição. Eu lembro até hoje as obras que estavam naquela sala e principalmente daquela obra de Léo não consegue mudar o mundo e do impacto que aquele trabalho teve para comigo naquele momento. Então, a partir dali eu fiquei bastante entusiasmado com o trabalho do Leonilson mais ainda e fui pesquisar o Leonilson. Claro que naquele momento se tinha muita dificuldade, principalmente para mim, que nunca sou de um lugar que é um lugar que eu tive que ir desbravando o meu espaço. Não venho de uma família com grana que podia me possibilitar alguns devaneios, alguns desejos. Então, eu tinha que trabalhar para sobreviver e tinha que ir encontrando possibilidades de ir trazendo questões que me interessavam dentro do meu trabalho. E, após esse primeiro contato com o Leonilson, eu aprovei um projeto no edital da prefeitura daqui de pesquisa em torno da relação da imagem da palavra na obra do Leonilson e esse projeto foi o embrião do que se transformou o meu projeto de mestrado que eu aplico para o FMG mais à frente. Mas, voltando um instantinho nessa exposição do Leo 50 é quando o Leonilson completa 50 anos. Com a chegada de Ricardo Rezende do Museu de Arte Contemporânea, houve uma aproximação do MAC com o projeto Leonilson, através de Ricardo, que trabalhava na coordenação do projeto juntamente com Nicinha, e houve uma política de tentativa e de efetivação de trazer obras do Leonilson de São Paulo para Fortaleza em doação da família Bezerra Dias, que é a família do Leonilson. Então, nesse momento, se estruturou esse processo de doação. A família doou, se não me engano, 15 ou 16 obras do Leonilson, é um núcleo importante que o Ceará tem de obras do Leonilson e que foi doado pela família nesse momento, na época da gestão de Ricardo Rezende. Quando essas obras chegam em Fortaleza, eu apresento essas doações nessa sala e que, como o Leonilson estava completando 50 anos naquele momento, a gente chamou de L50. Então, foi um contato mais já voltado para a relação curatorial com o Leonilson, talvez tenha, foi o meu primeiro exercício curatorial em torno da obra do Leonilson e, nesse momento, eu já estava articulando esse projeto de pesquisa na obra do Leonilson nessa questão da relação imagem-palavra que eu aplico na sequência para o FMG e vou desenvolver essa pesquisa lá em Belo Horizonte. agora, já que a gente está falando sobre o Leonilson, deixa eu bagunçar um pouco mais aqui a linha do tempo e deixa eu pedir para você contar um pouco sobre as suas outras experiências em pensar projetos sobre ele. Então, claro, tem o Leonilson sobre o peso dos meus amores, 2011, no Itaú Cultural, 2012, da Fundação Iberê Camargo e teve o Inflamável em 2014. A exposição, enfim, nenhuma das duas exposições eu vi, nenhuma das três exposições, porque a do Iberê, certamente, pelo que eu vi de foto, era uma outra montagem, mas muitas pessoas me falaram em diversos momentos da vida sobre essa exposição do Itaú. Foi muito marcante a questão da tipografia, então eu queria que você contasse um pouco, como é que foi o processo de conceber essa exposição nessa parceria também com o Ricardo Rezende, porque eu também tenho a impressão, e você me corri se eu estiver falando alguma bobagem, que talvez tenha sido um primeiro projeto curatorial seu muito grande, digamos assim, e fora do Nordeste, já no Sudeste do Brasil, em São Paulo. Como você falou aí, antes, o Sul Maravilha, que você, a sua infância toda, ficou ouvindo. E, claro, apresentando um artista que é cearense, só que também tinha emigrado para São Paulo, que é o Leonilson. eu queria que você falasse um pouco dessas experiências, como é que foi para você, enquanto curador também, estar nesse lugar entre São Paulo e o Ceará. Antes de falar do Leonilson, eu tenho que falar um pouquinho antes e falar sobre o programa Rumos, a quarta edição do programa Rumos, eu acredito que em 2008, não lembro bem, que é a quarta edição, a qual eu fui convidado para fazer, para participar da quarta edição como curador assistente, eu acho que era essa a nomenclatura, não lembro, mas era um papel muito interessante, que era o papel do pesquisador, daquele que viaja, daquele que articula um roteiro e que conhece instituições, visita ateliês de artista e que tem contato com um determinado circuito daquelas cidades. Então, esse programa, para mim, foi extremamente potente nesse sentido e foi divisor de águas, porque, na verdade, o meu primeiro grande projeto na São Paulo é o projeto Rumos, antes do Leonilson. Então, eu já tinha contato com o Itaú Cultural, eu já conhecia muitos gerentes do Itaú, porque quando eu trabalhava no MAC, no Dragão do Mar, a gente recebia muitos projetos do Itaú Cultural, inclusive outras edições do programa Rumos, do projeto Rumos. Então, eu já tinha contato com alguns gerentes, diretores do Itaú naquele momento, ele já conhecia minha pesquisa inicial em torno de diversas questões que eu vinha desenvolvendo aqui em Fortaleza e, a partir disso, surge o convite de fazer o mapeamento de cinco estados do Nordeste. Eu fiquei responsável por cinco estados do Nordeste, a parte de cima do Nordeste e Clarissa Diniz, que era outra curadora do Nordeste, dos outros quatro estados que compõem o Nordeste. Então, foi muito importante esse projeto e é lamentável a gente refletir hoje e ver a dificuldade que nós pesquisadores vivemos com toda essa estrutura de massacre desse governo, principalmente com a cultura, claro que com o meio ambiente, com a saúde, com tudo, mas com a cultura é extremamente sofrível de eliminar qualquer possibilidade de trabalho, de pesquisa, de articulação nas artes. E esse programa era um programa muito interessante, muito interessante, talvez até mais interessante para o curador, para o pesquisador do que para o próprio artista. Então, eu participei desse programa, é a edição coordenada por Paulo Sérgio Duarte, era coordenada por Paulo Sérgio Duarte e subdividida em vários grupos. A minha coordenadora direta era Marília Panitz e eu e Márcio Arum éramos os filhos de Marília. E Marília é uma querida mestra a qual eu aprendi bastante e tive a oportunidade de trabalhar com ela durante esses dois anos do programa Rumos e também com o Paulo Sérgio e aquele milhares, muitos curadores que compunham aquele programa naquele momento. Então, foi uma forma também de encontrar pares, encontrar interlocuções, encontrar afetos, encontrar pessoas que eu trabalhei durante e trabalho ainda. Então, foi um momento muito importante esse momento do Rumos do Itaú. Nesse momento que eu estou fazendo Rumos, eu estou terminando o mestrado em Belo Horizonte. E quando surge o convite de fazer essa exposição do Léo Nilson, essa exposição acontece em 2011. O convite surge em 2010. Em 2010, eu morava em Recife e dirigia o Museu Murilo Lagreca. Então, eu lembro, eu morava num apartamentinho em Casa Forte, e eu lembro daquele domingo que chega esse e-mail de Ricardo Rezende me convidando para participar desse projeto. e eu ligo imediatamente para a Clarissa, que era minha vizinha, para dividir a alegria de poder participar desse projeto, porque eu tinha acabado de defender o meu mestrado, eu tive um problema de saúde grave em um período anterior, então, eu estava começando a me reinventar no Recife, era um momento de reinvenção total, eu tive uma experiência muito próxima com a morte, então, Recife, para mim, naquele momento, era o desbravar de uma nova vida, de um novo contexto, de novos desejos e de novos amigos, eu tenho amigos maravilhosos em Recife, é um lugar que eu tenho uma relação afetiva e de guardar esse momento com muito respeito, foram dois anos, dois anos e meio que eu morei em Recife, foram momentos bastante importantes para a minha vida e para a minha profissão também, então, foi nesse momento que eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz porque eu tinha terminado o meu mestrado e ter a oportunidade de ver a sua pesquisa de certa forma se tornar visual através de uma exposição, era uma alegria tamanha e era um convite de Ricardo Rezende para dividir a curadoria com ele, para mim, eu, na minha, na minha, na minha breve trajetória, eu trabalhei, eu tive trabalhos com, muitos trabalhos com parcerias, muitos trabalhos com pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito e que foram e são momentos bastante importantes para a minha formação e um desses trabalhos foi essa parceria que eu fiz com Ricardo Rezende nesse projeto no qual a gente desenvolve o projeto do Itaú Cultural, essa exposição, a exposição que ocupou todo o Itaú Cultural, nós remontamos a instalação sob duas figuras, que é a instalação da Capela do Morumbi, que a última vez que tinha sido montada tinha sido logo após a morte do Leonilson, teve um ciclo de seminários, teve um programa educativo primoroso desenvolvido por Renata Bittencourt, Renata Bittencourt nesse momento era gerente de educação do Itaú Cultural, então teve articulação com outras linguagens, outros pesquisadores que desenvolviam pesquisas na obra do Leonilson na dança, então teve programação paralela em outras linguagens, teve coreografia sendo desenvolvidas dentro da exposição e teve a exposição em si que causou amor e ódio que causou amor e ódio ao circuito e ao público, sei lá, entendeu? Tinha a ousadia da expografia, que foi uma expografia pensada por um arquiteto chamado Valdir Lopes, que é a mesma criatura que a gente chama um amigo querido para fazer a Nordeste, é um arquiteto muito ligado à direção de arte, trabalha com cinema, trabalha muito com Daniela Thomas e recentemente está desenvolvendo alguns projetos na Globo e Valdir, antes da credencial principal era que Valdir é apaixonadíssimo por Leonilson, então quando Valdir chega com essa proposta de pensarmos uma outra estrutura para a exposição que não seja um cubo branco foi algo desafiador e foi algo extremamente tentador, porque a natureza arquitetônica do Itaú Cultural é complexa, é difícil, tem um pé direito baixo, tem determinados pisos que as tubulações são aparentes, então é bem complicado. E a exposição tinha uma demanda, tinha uma questão que era uma natureza arquivística, uma natureza taxonômica, uma natureza muito voltada à questão da intimidade que a gente queria trazer, teve realmente esse gesto curatorial de querer trazer um espaço mais afetivo, mais quente e tanto que se projeta aquelas mapotecas em que o público pode manipular as mapotecas e dentro das mapotecas há as obras do Leonilson, claro que havia um vidro protegendo as obras e havia nesse momento uma parceria entre o Itaú Cultural e o projeto Leonilson que o Itaú ele digitalizou todas as agendas do Leonilson e nas agendas continha a gênesis continha o início de muitos trabalhos, nas agendas continha muito do cotidiano do Leonilson da característica taxonômica de ir coletando tíquetes de cinema de ir coletando referências de tíquetes de viagens que ele fazia hotéis que ele ficava tem algumas agendas que você consegue fazer um mapeamento por onde ele passou o que ele comeu o que ele viu então são para a pesquisa dessa relação entre vida e arte dessas questões taxonômicas as agendas são matérias são materiais extremamente sofisticados porque ali também continha a gênesis dos trabalhos e muitos escritos com a potência literária também bastante aguçada bastante forte então e ali naquele projeto a gente conseguiu apresentar essas agendas digitalizadas que ficavam disponíveis para o público então havia o Itaú recoberto de madeira havia esse mobiliário em que o público podia manipular havia cadeiras disponíveis no espaço em que o público podia arrastar e colocar em determinado lugar para ficar diante de alguma obra havia um recorte grande da obra do artista e a gente trouxe com muita força uma produção inicial que é uma produção não muito vista ainda é uma produção que a crítica ainda não se deteve muito em torno desses estudos em torno dessa produção inicial dos anos 80 havia um recorte generoso em torno disso o Léo Nilsson ele teve ele fez parcerias de trabalho com alguns artistas dentre eles esse alemão Albert Rimm que ele conhece na 18ª Bienal e juntamente com Albert ele produz trabalhos em colaboração na Alemanha e através dessa exposição a gente pôde trazer um trabalho que eles fizeram em colaboração e a gente resolveu aproximar também a produção de Albert da produção do Léo Nilsson então o segundo piso ele era composto pela coleção de Albert que Albert tinha do Léo Nilsson que nunca tinha sido mostrada aqui no Brasil que veio da Alemanha uma grande instalação que o Léo Nilsson fez em pareceria com Albert e também trabalhos de Albert que tinha uma aproximação poética com o trabalho do Léo Nilsson então aquele segundo piso era composto por isso e o terceiro piso era um piso onde o pé direito é mais alto do Itaú e que a gente agrupou a produção dos últimos anos do Léo Nilsson então a exposição foi dividida dessa forma havia uma faixa vermelha uma faixa azul que percorria os três pisos da exposição e terminava no trabalho O Desejo é o Lago Azul um trabalho que pertence ao acervo do MoMA que a gente conseguiu trazer para esse projeto então havia essa faixa e essa faixa foi muito comentada essa faixa foi muito criticada essa faixa foi muito discutida mas é isso é necessário sair do Cubo Branco também com todo respeito ao Cubo Branco com todo respeito a São Paulo que tanto gosto de um Cubo Branco Ótimo Itur deixa eu fazer uma pergunta então já que você está falando aí sobre deixa eu pensar por onde eu começo agora já que você está falando aí sobre o Cubo Branco queria que você falasse sobre um outro projeto que você fez na sequência com Clarissa Diniz e queria também confirmar essa informação que você e Clarissa se conheceram nessa edição do Rumos não foi? A gente se falava por e-mail mas nunca tinha se encontrado nessa época Clarissa era casada com Rodrigo e eu já era próximo de Rodrigo mas a gente não tinha ainda se encontrado nessa edição do Rumos eu conheço Clarissa que fazia parte e a qual eu fiquei muito próximo Márcio Arum Gabriela Mota Janaína Melo Guilherme então era um grupo grande tinha Armando Queiroz também de pesquisadores curadores e artistas que compunham aquela equipe a nossa aproximação inicia em 2008 Ótimo então eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto que é o Metrô de Superfície que sempre a Clarissa fala desse projeto comigo ela fala não esse título é muito doido eu não sei Metrô de Superfície ela sempre fica brincando com ela mesmo sobre a questão do título e aí como eu sei que é um projeto que tem a ver com a constituição de uma coleção de arte contemporânea do Banco do Nordeste eu queria já sequenciar aqui já que a gente está indo nessa linha do tempo e pedir para você contar como é que foi depois de fazer o Metrô de Superfície começar a trabalhar por esse período longo como curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará e como é que foi para você também já que você falou algumas vezes sobre a sua relação com a reserva técnica com a ideia de coleção até mesmo nesse curso que a Clarissa está dando no Parque Lage a sua fala foi sobre essa ideia de curadoria e colecionar curadoria e coleção queria te perguntar assim como é que foi enfim depois de começar um percurso como monitor da instituição como é que foi poder trabalhar como curador por esses sete anos lá deixa eu iniciar por Clarissa então nesse momento do nesse momento do do Léo Nilson no Itaú eu já estou morando em Recife e essa articulação para a minha ida para Recife parte muito de Clarissa e de Bete da Mata que era a diretora do Museu Murilo Lagreca então Bete da Mata ia assumir o mamã iria ficar esse o museu iria ficar sem gerência e eu submeti meu nome a partir de uma chamada que teve e Clarissa foi uma das pessoas que me entusiasmou que me incentivou a ir para Recife eu tinha acabado de ter esse problema de saúde estava meio sem sem rumo e Recife chega com essa oportunidade de recomeço e eu nunca tinha tido essa experiência de dirigir um espaço o Museu Murilo Lagreca um Museu Casa que cuida da obra desse artista mas que havia programas muito interessantes de um edital chamado Amplificadores que trabalhava com arte contemporânea e que foi importante para muitas pessoas também iniciarem as suas pesquisas curatoriais era uma chamada nacional então foi super bacana e quando eu chego em Recife para trabalhar eu tenho a oportunidade de conhecer Gleice Kelly Eitor que foi trabalhar comigo eu gerente de museu e Gleice a coordenadora do educativo e Gleice foi uma figura muito importante para mim é uma figura muito importante para mim e é uma figura que eu continuo trabalhando porque são parcerias para a vida que a gente acaba construindo e foi muito importante essa aproximação com Gleice a firmeza de Gleice diante de muitas fragilidades minhas então foi muito importante esse momento no Recife esse momento de conhecer mais a produção pernambucana com muita proximidade todo mundo morava lá naquele momento então Jonatas Cristiano Lenhar Bárbara Vague Bruno Villela Rodrigo Braga Kilian Glass e vários outros morávamos próximos nos frequentávamos então era muito oxigenada aquele convívio no Pernambuco e naquele momento que eu estava em Recife essa aproximação com Clarissa se consolidou mais ainda nós desenvolvemos uma parceria de trabalho muito forte uma amizade muito forte talvez nem amizade possa definir a nossa parceria e foi muito importante esse contato com Clarissa Clarissa 10 anos mais nova do que eu com energia absurda que transbordava o rio Capibarebe e me contagiava então foi muito importante naquele meu momento de muita fragilidade ter essa imersão no furacão Clarissa então e nesse momento juntamente com essas parcerias e aproximações que a gente tem com o circuito e que a gente tinha com o Centro Cultural Banco do Nordeste e com Jaqueline Medeiros Jaqueline o Banco do Nordeste também desenvolvia ações na Fundação Joaquina Boco em vários outros lugares do Nordeste e o Banco do Nordeste possui uma coleção já de arte e eu e Clarissa fizemos um projeto e apresentamos a Jaqueline Medeiros que era pensar um recorte da produção contemporânea para o Banco do Nordeste e a gente intitula esse conjunto de obras e de artistas que a gente vai incorporando à coleção do museu e a ideia era desdobrar isso em exposições e surge esse nome metrô de superfície o Nordeste nesse momento ele ele tinha várias capitais com seus projetos desenvolvimentistas de transporte e tudo era metrô de superfície entendeu pouco tinha túneos subterrâneos a maioria das estruturas eram de metrô de superfície e é isso que um dia numa conversa minha e de Clarissa lembro até que foi na casa de Bete da Mata eu venho com essa possibilidade da gente pensar essas estruturas que se conectam a partir também da superfície e a gente chega nesse nome de metrô de superfície mas foi outro exercício e outra prática extremamente rica para mim e para a Clarissa que a gente pôde viajar ao Nordeste para esse projeto a gente desenhou lugares que a gente queria conhecer produções que a gente queria adentrar visitas a ateliês a oficinas que a gente queria fazer então nesse momento a gente tinha o financiamento do banco dentro desse projeto e a gente foi escolhendo obras que foram incorporadas para o acervo do Banco do Nordeste e resultou em duas exposições uma exposição no Paço das Artes na USP ainda era no prédio da USP e no Centro Cultural São Paulo foram dois recortes depois eu apresentei uma parte desse acervo numa exposição que eu fiz com Jaqueline no Museu de Arte Contemporânea mas bem depois então foi uma forma também assim como rumos que nós tivemos de deslocamento que nós tivemos a possibilidade dessa questão de ir de encontro ao lugar de ir de encontro à especificidade do lugar de ir de encontro ao artista e para pesquisador isso é fundamental é lamentável hoje que a gente não tenha mais essa possibilidade nem pensando nessa na dimensão da pandemia mas pensando mesmo nessas políticas todas que nos últimos anos somos tomados então esse projeto ele decorre muito da articulação de Jaqueline Medeiros no Centro Cultural Banco do Nordeste na construção desse recorte contemporâneo para a coleção que já era uma coleção que existia recentemente saiu um livro da coleção toda que foi organizado por Marcelo Campos e que tem as obras que esse projeto selecionou e incorporou ao acervo a outra pergunta já era sobre esse é o período como curador do Museu de Arte Contemporânea do Ceará como é que era para você isso de você que começou como parte do educativo do museu como monitor de repente muitos anos depois está agora trabalhando no lugar de curador então assim até vou adicionar um outro elemento que trabalhou não só como curador do MAC mas também eu acho que o termo correto seria esse como o gerente o diretor de artes visuais do laboratório do Porto Iracema eu queria que você comentasse assim como é que porque claro eu tive no Ceará pela primeira vez nesse momento que você estava já na verdade acho que não foi em 2012 na verdade a primeira vez que eu fui a Fortaleza mas eu acompanhei virtualmente assim muita programação das chamadas abertas para enfim para artistas jovens e desse processo de troca entre artistas do Ceará e curadores e profissionais das artes visuais de outras regiões do Brasil eu queria que você falasse um pouco assim como é que foi esse momento essa gestão sua no próprio Ceará e também como esse organizador da parte de artes visuais do Porto Iracema antes de retornar para o MAC eu eu sempre quis viajar eu sempre quis desbravar outros mundos então quando eu saio do Museu Murilo Lagreca de Recife eu já estou querendo desenvolver uma pesquisa de doutorado e o artista que naquela época era igual ao arrebatamento que Léo Nilce tinha causado comigo na época do mestrado era Félix Gonzales Torres e eu queria muito pesquisar Félix Gonzales Torres e eu estava pesquisando a transição do 70 para o 80 a chegada da AIDS na cena de Nova York Peter Ujá David Varnovic e Félix era um grande desejo de pesquisa e eu sempre fui e sou fascinado pelo trabalho de Félix e eu saio do Museu Murilo Lagreca e vou passar uma temporada em Nova York para pesquisar para pesquisar Félix para pegar a bibliografia de Félix ver em alguns acervos exposições que estavam expostas do trabalho tentar me articular de alguma forma para desenvolver um projeto eu passo quatro meses em Nova York pensando na vida e pesquisando Félix e foi um período bastante importante nessa questão de repertório de ver de ter contato com outras produções e tal e quando eu volto eu aplico um projeto de doutorado na USP e passo nesse doutorado e eu iniciei esse doutorado na USP foi uma foi bem complexo esse período que eu passei na USP foi um momento difícil eu cheguei a finalizar as minhas disciplinas na USP e quando eu fiz uma cadeira apenas na EBA e as outras duas eram três disciplinas você tinha que constar na grade curricular do doutorado eu sempre sonhei talvez por esse delírio de São Paulo em ser estudante da USP e talvez eu atropelei etapas e fui para um lugar que eu imaginava que eu me encontraria mas eu fiz essas disciplinas essa disciplina na EBA as outras duas eu fui para antropologia e para psicologia finalizou as três disciplinas eu lembro eu estava me direcionando para o ônibus para sair da USP eu já imaginava que eu sairia da USP definitivamente porque minha relação não estava boa com o que eu tinha pensado de doutorado e do projeto e tal e o telefone toca e é o dragão do mar especulando perguntando se eu tinha interesse de vir a Fortaleza para uma reunião presencial sobre a possibilidade de um trabalho em Fortaleza e eu já ia para Fortaleza para passar férias e me reinventar também nesse período porque eu não sabia para onde eu ia depois daquele dessa etapa de USP e é isso que surge o convite de voltar para Fortaleza de assumir a curadoria do Museu de Arte Contemporânea mas o que me deu mais tesão naquele momento era o projeto de uma escola em formação em artes que ainda estava sendo finalizado e que eu também juntamente com a curadoria eu faria parte da coordenação do Laboratório de Artes Visuais da escola Porto Irassema então não pensei duas vezes de dizer sim e de voltar para Fortaleza de assumir o Museu de Arte Contemporânea com todas as suas dificuldades são inúmeras e também de desbravar esse novo lugar que é um lugar que sempre eu tive muito desejo de atuar que é o lugar da educação então foram eu passei cinco anos eu fui da equipe fundadora também da escola pensei juntamente com a coordenação com a direção essas políticas em torno do laboratório a escola é dividida em três níveis formativos são cursos básicos são cursos técnicos e os laboratórios a escola abrange cinco linguagens que é música teatro dança artes visuais e cinema e é um espaço importante para a cidade por dar essa possibilidade de contatos de trocas de interlocuções então a minha volta foi nesse nesse lugar foi nesse lugar de novamente me reinventar e eu passo sete anos na acho que sete ou oito não sei oito anos na curadoria do MAC eu já estava me preparando para sair desde o ano passado e efetivamente eu me desliguei do MAC em janeiro desse ano antes da pandemia então em janeiro eu saio da do museu de arte contemporânea a minha ideia era retomar um doutorado não na USP em outro lugar e veio a pandemia e desestabilizou tudo então eu estou nesse processo de me reinventar também de buscar novos caminhos mas foram experiências muito ricas nesse sentido foram experiências difíceis porque você sabe você trabalha com gestão e a dificuldade que é gerir esses espaços com os orçamentos muito limitados com as equipes muito pequenas e com todas as dificuldades de infraestrutura então e em alguns lugares essas dificuldades são acentuadas então eu atravessei esses anos também nessa dinâmica nessa nessa consegui desenvolver alguns projetos importantes dentro do museu de arte contemporânea de conseguir desenvolver algumas pesquisas que eu vinha tentando articular mas e principalmente na utilização desses acervos na utilização dessas obras que eu já conhecia tão bem que eu ajudei a formar que fazem parte dessas coleções que o Dragão do Mar acondiciona então quando eu cheguei eu já conhecia toda a anatomia da coleção eu já conhecia os detalhes técnicos do espaço a natureza do espaço eu já conhecia a reserva técnica com intimidade então teve essa questão de retornar a esse lugar que é um lugar que me formou e é um lugar que estava me recebendo recebendo novamente então eu tenho muito orgulho entendeu de ter desbravado esse lugar de desbravado esse caminho de alguém que eu não tinha contato nenhum com essa linguagem entendeu eu não tinha eu fui tentando me construir mas eu sempre tive a consciência de que eu não sei de muita coisa eu não li todo mundo e isso sempre ficou muito claro nas minhas nas minhas falas entendeu eu tenho as minhas fragilidades eu tenho os meus medos eu tenho as minhas inseguranças então eu não vou me compor como um personagem extremamente dono da razão frio e com cara de sabe tudo e com determinado óculos com determinado cabelo que nem cabelo eu tenho não eu sou composto por uma infinidade de dificuldades e de inseguranças e estou aprendendo entendeu a curadoria a curadoria para mim surgiu da mesma forma que ela pode desaparecer nesse processo de pandemia eu pensei muito sobre isso e pensar principalmente possibilidades de me reinventar em outros lugares a curadoria apareceu na minha vida como resultado de pesquisas e que eu tive a oportunidade de transformá-la visualmente mas poderia ser outra coisa poderia ser um curta poderia ser uma peça de teatro poderia ser um filme poderia ser outro lugar que eu me adequo muito bem nas diferenças e nos outros lugares então da mesma forma que ela veio é a forma que ela também pode se transformar em outra coisa entendeu então as pessoas dizem mas você é curador você já fez tanta exposição é eu fiz muitas exposições mesmo até me assusto quando vou fazer essa 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 contabilidade mas foram exercícios de tanta dificuldade foram exercícios assim eu fiz claro esses grandes projetos que tem todas essas estruturas que a gente conhece mas também fiz muito projeto onde você assume todos os papéis você sabe você assume tudo para que a coisa funcione para que a coisa se apresente bem não estou reclamando dessa dinâmica é uma dinâmica que você morre de aprender você cresce bastante você cria capilaridade no entanto você ficar nessa dinâmica replicando eternamente essa dinâmica se torna uma poética do sacrifício que é complexo nesse Brasil que a gente atravessa poética do sacrifício nem na casa dos milagres meu amigo e tu eu queria então já que você falou agora sobre essa sua passagem sua presença no Max era eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com uma das suas obsessões eu acho assim como curador e também que tem a ver com um dado expográfico já que você falou sobre o preço dos meus amores essa relação das pessoas com a expografia enfim que tem uma questão na sua trajetória que você tem alguns projetos que lidam com a ideia de trânsito com a ideia de viagem enfim não à toa por exemplo tem esse projeto que não foi no MAC Ceará que foi no Museu da Vale das viagens dos desejos dos caminhos teve esse outro projeto que você fez junto a Marisa Mocárzel no MAC chamado Rotas então queria te perguntar assim primeiro sobre esse seu interesse sobre essa ideia de deslocamento e trânsito e aí eu acho que que me parece também que curiosamente não talvez seja uma coincidência esse seu interesse também no Leonilson como uma pessoa que viajou muito a coisa da anotação da agenda da taxonomia como você mesmo falou e queria só fazer uma observação barra comentário que eu tenho impressão que quando você pensa nas exposições coletivas espacialmente dizendo você não tem nenhuma espécie de purismo como você mesmo já falou aí nessa relação com o cubo branco então por exemplo todas as exposições tem momentos que as imagens gritam digamos assim ou que você tem trabalho sei lá no chão e o público vai pisar em cima do trabalho mesmo e isso me chama atenção porque eu sinto que muitos curadores no Brasil lidam com o espaço de outra forma eu acho eu acho que claro você falou de São Paulo há pouco tempo talvez tenha um trauma um paulistocentrismo que muitas vezes tudo é muito clean você coloca seu corpo no meio da sala você faz assim e você vê tudo entre aspas e os seus projetos eu sinto que não que essa presença física é muito importante sei lá é muito importante no meio da sala termos a Kombi do pai de Virginia de Medeiros entende assim então queria que você falasse um pouco sobre esse interesse na ideia de trânsito e sobre como você pensa essa noção de espaço de contaminação entre largas aspas no termo contaminação do espaço um dos lugares que eu mais gosto de estar e de pensar dentro dessa dinâmica de estruturação de um projeto curatorial é o espaço então eu tenho muito desejo pelo espaço e quando eu assino sozinho um projeto curatorial a dinâmica é a seguinte tudo bem e se tem uma estrutura de produção e de tudo aquilo que uma exposição deve ter é mais complexo fazer essas negociações mas eu não gosto de definir obra em planta eu não faço é muito complicado para mim isso porque o espaço é que vai responder a obra e não a planta então geralmente eu decido em que sala aquela obra vai estar e a partir daí com a obra no espaço é que eu vou definir em que parede ou se no chão ou em que lugar daquela sala a obra vai permanecer isso é claro que fica mais difícil quando você está num projeto coletivo você está numa instituição que tem normas tais e tais mas quando eu estava definindo os projetos curatoriais lá no MAC a definição se dava no espaço entendeu como eu conhecia muito a natureza daquele espaço e eu dominava aquele espaço com muita propriedade conhecer tudo a maioria dos projetos eram definidos os lugares no espaço então eu fiz esse primeiro projeto quando eu chego no MAC a primeira exposição assim maior que eu faço é rotas desvios e outros ciclos essa exposição que eu faço em parceria com Marisa Mocásio que Marisa nesse momento é a curadora da Casa das Onze Janelas e eu utilizo muito acervo da Casa das Onze Janelas acervoês que ela coordenava no momento e Marisa é uma figura que eu tenho um carinho imenso e que a gente já trabalhou já esteve junto em outros trabalhos ela participou logo na sequência do Laboratório de Artes Visuais e é uma figura que há uma fluidez na troca muito interessante esse projeto foi um projeto que discutia essa relação entre o Norte e o Nordeste evidenciando três estados e três produções que era o Ceará o Piauí e o Pará e eu utilizei a Transamazônica como essa linha que cruza os três estados então foi uma exposição um projeto que eu gostei muito de pensar espacialmente porque o projeto era composto por pequenas individuais dentro da coletiva então a exposição iniciava com três salas de Afraim Almeida depois vinha uma sala grande com um trabalho que foi que demorou bastante para ser composto do Davi Cury então tinha uma grande escultura de Eduardo Frota então eram recortes grandes que iam compondo essa 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 coletiva através de pequenas individuais no piso inferior do museu tinha uma sala com muitos trabalhos de Orlando Maneschi uma sala duas salas com muitos um recorte grande de vídeos e de objetos de de gente como é que eu esqueço Armando Queiroz como meu amigo querido como eu me baralhei aqui nos 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 e então e nesse nesse projeto teve uma sala que eu construí um museu um cinema dentro de uma sala do museu e que exibia durante o período que estava aberto o museu sete sessões de viajo porque preciso volto porque te amo de Carinha Inuso e Marcelo Gomes porque foi um filme extremamente divisor de águas para mim é um filme muito marcante e meio que eu fiquei meio obsessivo por aquele filme tanto que eu convenço Carinha e Marcelo a pensar um slideshow do processo de pesquisa do processo de viagem para a composição daquele filme e eles transformam os arquivos do processo de pesquisa num trabalho para a exposição que eu faço na Vale na sequência das viagens dos desejos dos caminhos então esses meus processos curatoriais são muito cheios de obsessões e viajo foi um dos filmes que mais me marcaram eu lembro que eu estava fazendo o processo de pesquisa para a composição da coleção do projeto Metrô de Superfície quando eu e Clarissa estamos em Fortaleza e está passando esse filme no Dragão do Mar e a gente foi ver e quando eu vi eu fiquei muito arrebatado e eu tinha certeza que eu ia trabalhar com aquele filme em algum momento então essa exposição é exposição importante é Rotas, Desvios e Outros Ciclos porque tem essa composição também essa composição de apresentar esses recortes maiores dos artistas dentro dessa 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 exposição maior e essa e esse tipo de 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 composição elas vão permanecer com muita fluidez em outros projetos curatoriais então essas três exposições são exposições muito importantes nesse conjunto maior de exposições mas eu as entendo como uma exposição só ou como um exercício de reescrita essa questão da obsessão por reescrever é muito presente também no meu processo então Rotas, Desvios e Outros Ciclos das Viagens dos Desejos dos Caminhos e Carneiro são exposições que discutem de lugares diferentes essas questões todas de trânsito fluxo deslocamento de desejo desejo de ir desejo de voltar território de saudade a relação entre o norte e o nordeste os ciclos econômicos que compuseram essas mobilidades todas como o ciclo do couro como o ouro a borracha o algodão então toda essa dinâmica vai compondo essas ramificações e esses processos que se encontram e se afastam também então foram processos muito ricos dentro desse conjunto de questões que eu ando abordando não sei até quando a nordeste também não deixa de ser resultado desse fluxo também então são são questões que vêm com muita com muita presença dentro desses projetos ótimo tem uma coisa que você falou aí claro você falou do carneiro eu ia justamente enfim tocar nele pra fazer uma outra pergunta depois mas eu acho que eu vou mudar aqui um pouco a minha ordem já caminhando aqui pra um final dessas perguntas e só comentar assim que eu acho uma coisa interessante porque claro sendo também o museu de arte contemporânea do Ceará eu imagino que claro você também pensava e tinha que lidar e era do seu desejo também artistas do Ceará então é só pra fazer um comentário aqui já que a gente tá gravando isso só pra ficar digno de nota que eu tava pesquisando e teve esse projeto que você fez com a Thelma Saraiva sobre a Thelma Saraiva teve esse projeto do Solon Ribeiro também e teve o carneiro que até onde eu entendi era um projeto que girava em torno de arte e da cultura visual das coleções públicas do Ceará e aí olhando o carneiro e claro teve o José Tarcísio também que é um artista maravilhoso enfim tem uma obra aqui no Museu Nacional de Belas Artes que eu cansei de ver a vida inteira que tava na sua exposição também enfim e daí como também a gente não tem tempo de falar de todos esses projetos queria só jogar eles assim no ar e ver se você comentava porque é muito diferente eu imagino o processo enfim não imagino não eu sei que o processo de pensar uma pequena retrospectiva uma pequena mostra antológica de um artista único um individual assim é uma coisa e outra é algo como carneiro que você amarra ali coisas que são estímulos muito diferentes eu queria que você falasse um pouco dessa diferença de desafio de pesquisa e queria também te perguntar já que você já soltou essa lembrança necessária você depois falasse um pouco do processo de Anordeste porque eu tenho a impressão olhando o carneiro e depois de entrevistar também tanto Clarissa Diniz quanto Marcelo Campos seus comparsas nessa exposição tenho a impressão olhando olhando as suas imagens de exposição Bitu que o carneiro me parece ser um prenúncio do Anordeste de certa maneira quanto a mistura de elementos enfim falei demais mas era só para se comentar essa diferença da individual para a coletiva e para se comentar também um pouco sobre Anordeste Carneiro é um projeto muito importante para mim é um projeto muito biográfico é um projeto que fala muito não deixa de falar de mim às vezes até me assustava quando estava no espaço porque de certa forma também eu estava ali presente Carneiro vem da música do Ednardo e do Augusto Pontes que diz assim se amanhã der carneiro 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 vamos embora daqui para o Rio de Janeiro é uma música do cancioneiro cearense do cancioneiro nordestino do cancioneiro brasileiro e que fala dessas questões que foram muito presentes na produção musical do Nordeste da produção musical do Ceará nos anos 70 com o Ednardo com o Belchior com o Fagner então essas questões todas de desejo saudade desejo pelo outro lugar está muito dentro desse lugar da música também e essa exposição era um projeto que eu tinha foi um dos meus primeiros projetos curatoriais que eu vinha pesquisando que eu vinha desejando colocar em operação e estava esperando oportunidade e essa oportunidade me surge quando eu estou na curadoria do Museu de Arte Contemporânea e que eu tenho esses acervos disponíveis a exposição é 90% feita desses acervos que já estão na reserva técnica do museu é uma exposição que não lida com hierarquia nenhuma do que se entende por arte popular na verdade arte popular é a grande protagonista do projeto é uma exposição que ocupou os dois museus do Dragão do Mar tanto o Museu de Arte Contemporânea quanto o Museu da Cultura Cearense tinha obras do acervo de arte contemporânea no Museu da Cultura Cearense e obras do acervo do Museu da Cultura Cearense no MAC então não havia esse tipo de hierarquia eu tive a assistência nesse projeto de Ana Cecília Soares e Aziz Jorge que me ajudaram no processo de articular essa grande exposição a exposição era costurada por vinte e poucas músicas do cancioneiro nordestino que discutiam essas questões na abertura da exposição teve um show onde foi cantada todas as músicas e havia também um espaço articulado pelo educativo onde as músicas também estavam disponíveis tanto em letras em letras plotadas na parede como dava para ouvir também e era esse conjunto de obras que também ia se articulando nessa construção de pequenas individuais menores até porque era uma exposição grande mesmo que ocupou esses dois espaços mas alguns artistas eu ainda pude dar um espaço de fazer pequenas individuais dentro da exposição como é o caso de Thelma Saraiva como é o caso de Eusébio Slokovic havia uma sala especial de Letícia Parente que André Parente generosamente nos cede os trabalhos e nos cede os projetores então a dinâmica é assim que vai se construindo Karim Reinus tinha acabado de estrear Praia do Futuro e eu trabalhava com Karim no Porto Iracema das Artes que ele era o coordenador do laboratório de cinema e com muito jogo de sedução eu convenço Karim a pensar uma video instalação a partir da pesquisa do Praia do Futuro para participar da exposição Carneiro Karim desenvolve uma video instalação em três canais chamado Terra Prometida e um trabalho incrível que a gente conseguiu desenvolver junto lá no MAC então havia uns trabalhos que Efraim Almeida só mostrou aqui no Ceará que ele desenvolveu em parceria com um estilista chamado Mark Greene eles fizeram a coleção o Mark fazia a vestimenta e das vestimentas saiam esculturas de Efraim então esses vestidos estavam distribuídos pela exposição havia um individual uma sala com Luiz Hermano havia alguns trabalhos de Léo Nilson Sérgio Luiz Meraldo e muito artista entendido como popular entendeu então foi essa grande foi essa grande mistura atravessada por esse por a música que que a Nordeste reverberou e foi um projeto que teve um retorno de público que teve um projeto educativo muito potente muitas oficinas que trabalharam todas essas questões e que era composto por essa dinâmica que é uma dinâmica que quando eu posso eu gosto muito de fazer que apresentar um recorte maior de um artista do que uma uma individual composta apenas por trabalhos únicos isolados então a dinâmica da exposição foi mais ou menos essa de Acarneiro não sei se eu te respondi respondeu respondeu sim respondeu sim em relação a Nordeste a Nordeste era um projeto que que a gente já tinha eu e Clarissa e que depois Marcelo vem agregar ao projeto a partir dessa pesquisa maravilhosa que Marcelo vem desenvolvendo e a Nordeste é resultado de é resultado de 20 anos de trabalho e de pesquisa nesses acervos e de trânsito por diversos e diferentes lugares então eu lembro que na abertura de a Nordeste uma pessoa se aproxima de mim e diz assim nossa mas vocês conseguiram fazer isso em tão pouco tempo né eu queria entender esse processo que se dá tão rápido e eu eu disse não mas isso não é um processo de uma pesquisa de um ano que a gente vem efetivamente trabalhando nessa nessa exposição é um é o resultado de uma pesquisa de muitos anos é é resultado dessas todas essas exposições que eu fiz de alguma forma tem algum pedaço delas projetos de Clarissa projetos de Marcelo então foi a confluência dessas três pesquisas em torno do Nordeste tem o texto de Uri Firmeza como como start para a gente pensar essa questão de de posição e contraposição no entanto um dado muito sofisticado do processo de a Nordeste é esse desbravamento da paisagem nordestina em 2018 no ano em que o Brasil está se transformando no ano em que o Brasil está prestes a cometer um uma grande ruptura e a gente viu tudo isso atravessando o Nordeste a gente viu tudo isso na pele a gente sentiu a gente estava viajando antes da eleição a gente estava viajando depois da eleição e a gente estava viajando quando o resultado se efetiva e aquilo foi muito forte porque uma exposição e uma ruptura política daquela e o que tudo aquilo representou para nós pesquisadores e para os artistas que nós que era que o nosso grupo acoplava que nosso grupo trazia o conjunto de artistas como se dá essa apresentação num cubo branco entendeu eu gostaria muito de que me respondessem como você é totalmente afetado por uma estrutura por uma realidade você é totalmente contaminado por uma por uma devastidão que se anuncia e você vai apresentar de uma forma simétrica silenciosa e totalmente articulada com o eixo Nova York São Paulo Berlim sinceramente eu acho que não eu acho que modos de fazer são modos de experimentação e são modos de fazer diferente então havia sim o gesto curatorial de apostar noutra forma de apresentar o conjunto havia sim trazer de novo Valdir Lopes nosso querido amigo lá da exposição do Léo para pensar com a gente nordestino de Alagoas que conhece muito do movimento do que é o nordeste de trazer de trazer um pouco dessa experiência do que foi transitar por esse lugar nesse momento então a ideia era havia oito núcleos que compunham a exposição futuro decolonialidade trabalho cidade natureza insurgências linguagem desejo e a ideia é que cada um desses lugares pudessem ser acessados pelo público não havia uma indicação lógica a indicação era do delírio era do labirinto mesmo era de se perder entendeu então tinha todas essas questões que a exposição trazia realmente do incômodo da vertigem e o nordeste naquele momento totalmente saindo dessa lógica conservadora que foi engessado reacionária e totalmente numa dinâmica progressista o nordeste era totalmente vermelho em relação ao resto do brasil que era totalmente verde ou azul sei lá entendeu então havia uma dinâmica que foi a dinâmica da gente ter sido muito contaminado nesse processo de atravessamento geográfico mesmo e de encontros com lugares incríveis como as possibilidades das viagens que nós fizemos e dos contatos que nós tivemos as possibilidades de adentrar a mundos tão especiais e tão ricos quanto foram esses mundos que a gente pôde adentrar mesmo e claro que isso a gente já conhecia de certa forma que a gente já vinha trabalhando e transitando com essa produção e claro que é um projeto que infelizmente não havia espaço para colocar tudo aquilo que a gente gostaria de colocar porque quando a gente começou a desenhar o projeto a gente foi juro na tentativa de fazer um projeto com um número não um número tão grande de artistas e tal mas as coisas vão acontecendo e a gente vai tomando uma nova natureza e tentando construir algo diferente então esse projeto resulta muito desse lugar desse lugar que foi o que foi visto em 2018 e claro com alguns requintes expográficos que claro que vai incomodar e incomoda e as pessoas xingam e sei lá o que e reclamam outras pessoas adoram e nossa me chamam tanto para falar sobre sobre expografia devido a esses meus dois projetos mas eu não tenho questão com o Cubo Branco eu faço projeto também em Cubo Branco alguns projetos são perfeitos para Cubo Branco entendeu então não tenho essa eu não faço só projeto que não cabe dentro do Cubo Branco não mas eu gostaria também de ter a possibilidade de exercitar outras formas de fazer uma exposição não vai agradar x e y mas é tudo muito ordenado entre a instituição entre os artistas e entre a curadoria não é uma exposição é um fazer junto é um diálogo é uma conversa ninguém está impondo absolutamente nada Bitu fez uma coisa aqui inovadora digamos eu adorei Bitu trouxe uma música queria que você explicasse Bitu por que você escolheu uma música e justamente essa claro e não sei você falou para a gente focar na letra dela então vou deixar a letra aqui enfim quando você me pediu imagens eu fiquei muito apavorado em relação a pensar a imagem esse processo da pandemia está sendo um processo de muito esvaziamento de muita desintoxicação e quando você me pediu imagens eu fiquei em crise sem saber o que trazer e eu decidi trazer uma música e essa música que é bastante significativa para mim e é bastante significativa para o projeto que eu desenvolvi que é a música Carneiro essa música que eu já falei até um pouco dela que é uma música de Augusto Pontes e de Adinardo e que fala desse desejo pelo outro lugar fala desse sonho de sair do Ceará mesmo que seja ganhando no bicho e ir embora para o Rio de Janeiro e também de todo esse fluxo que há nessa questão do desejo mesmo que é o desejo de ir mas sempre existe aquele vinco e aquele desejo aquele lugar mesmo do território da saudade da volta então essa essa música foi muito importante como eu falei anteriormente dentro dessa construção do pensamento curatorial dentro da minha formação como indivíduo e como pesquisador e como uma pessoa muito atenta a oralidade e a melodia que nos cerca e que me cerca então o carneiro vem muito desse lugar do lugar afetivo do lugar que é meu e do lugar que é do outro também do lugar daquele que um dia desejou sair do seu lugar imaginando que o seu lugar jamais poderia lhe favorecer ou lhe fornecer uma possibilidade de sobrevivência com dignidade e desejar estar no outro lugar como se o outro lugar fosse esse lugar que provesse isso e que muitas vezes na maioria das vezes não é então eu trouxe mais essa referência da produção do Ednardo da produção do Augusto Pontes e da do atravessamento potente que a produção deles trazem para pensar todas essas questões aqui na cultura cearense e na cultura nordestina e que eu tive a oportunidade como já falei de transformar todos esses resíduos todas essas referências nesses projetos que não se localiza como eu falei apenas na exposição Carneiro se localiza em outros projetos que eu tive a oportunidade de desenvolver nesses últimos anos ótimo ótimo muito bom só não vou colocar a música aqui como estava explicando para o Bituante as pessoas procuram depois sempre que eu toco a música o microfone da pessoa não funciona mas eu acho que foi que é interessante na medida de que claro enfim ninguém propôs isso ainda que eu acho que foi muito bem pensado queria inclusive antes de fazer a pergunta surpresa fazer uma pergunta que eu tinha até anotado aqui e aí você falou agora eu percebi que eu me esqueci de te perguntar é porque você fala muito muito mesmo na palavra desejo e você usa muito o verbo desejar na sua fala e é interessante também que cada curador que eu entrevisto eu percebo que as pessoas com frequência na sua própria oratória e retórica muitas vezes se pautam em verbos específicos eu queria te fazer essa pergunta talvez pareça meio absurda mas qual qual a importância do desejo para você o que é esse desejo que até é um dos títulos compõe um dos títulos das curadorias que você fez para mim é a vitalidade de querer continuar entendeu é a vitalidade de querer desdobrar em outras coisas é meio que um caleidoscópio mesmo de ir transformando algo em várias outras coisas então quando eu falo em desejo eu falo realmente dessa força que vai catapultando para o outro lugar para o outro instante para o outro momento para outra pessoa então talvez esse momento que a gente atravesse seja um momento de desvaziamento de algum desejo devido todas as dificuldades que a gente vem enfrentando com a pandemia que a gente vem enfrentando com a realidade brasileira mas é necessário que ele habite em algum lugar para que possamos nos transformar e transformação eu acho que é a palavra que está logo após ao desejo nesse momento de nos transformar em outras coisas porque a coisa anterior não deu certo isso é fato então vamos tentar pensar dessa forma de que o desejo está muito carregado desse lugar da transformação também então essa a arte para mim ela sempre foi muito desejada e ela sempre foi resultado de muito trabalho e de muito desejo de estar de querer fazer e de tentar permanecer no lugar que é um lugar extremamente difícil de habitar com a realidade brasileira então talvez esse desejo que é recorrente redundante seja essa tentativa da permanência também entendeu talvez um mantra ótimo ótimo mantra bitu vamos para a pergunta surpresa como eu estava te explicando antes a pergunta surpresa para você a gente conversou vai cair como uma luva mas a cada sete pessoas que eu entrevisto eu mudo a pergunta então você está sendo o curador 55 que eu entrevisto mais cabalístico impossível a pergunta é muito simples digamos que você fosse convidado para fazer um projeto curatorial que é uma exposição digamos que foi convidado para fazer uma exposição X e aí você teria duas opções de escolha você poderia escolher ou um espaço cubo branco um espaço pensado para receber exposições de artes visuais de arte contemporânea ou não ou um espaço qualquer que teria que ser adaptado para realizar esse projeto de exposição então a pergunta é qual dos dois espaços você escolheria a princípio e por quê? Ah, eu escolheria o espaço a adaptar entendeu? Não escolheria porque o cubo branco de certa forma é um lugar onde as coisas se dão de uma forma mais estruturada mais cartesiana e eu preferiria ir para um lugar da construção de pensar soluções e resoluções de pensar modos diferentes de atuar naquele espaço algo que eu gostei muito de desenvolver no projeto que eu fiz no Museu da Vale que são dois galpões grandes e que eu não uso expografia no espaço mas eu incorporo a arquitetura do lugar nos trabalhos dos artistas então as instalações de Jônatas elas ocupavam se ocupavam sobre as portas do espaço sobre os batentes a instalação ia incorporando a própria arquitetura a Kombi era o divisor de um espaço de uma temporalidade de narrativas da oralidade que eu queria trazer então esses espaços eles me interessam muito mais esses espaços que não são espaços cartesianos espaços geometricamente prontos para você colocar lá o trabalho e o trabalho responder ao espaço eu 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 me sinto mais desafiado a trabalhar nessas estruturas mais complexas de que haverá negociação entre o artista entre a instituição e entre o arquiteto não é à toa que eu sou de Libra talvez o Itamaraty surgiu por questões outras mas as mediações talvez funcionem ótimo Vitua queria te agradecer pelo tempo disponibilidade e interesse queria dizer que foi muito bom te escutar e saber mais sua trajetória desde que comecei a fazer curadoria claro vi imagens de muitas coisas que você fez nem sempre pude visitar os projetos de exposição ou mesmo sei lá os programas públicos que você organizou teve envolvido mas é muito bacana entender essa essa trajetória como que esse desejo por pesquisar e por articular projetos de diversos tipos te faz estar aí pensando e fazendo então enfim é isso só para expressar minha admiração te agradecer por tudo e dizer que claro que fico curioso e acho que quem está vendo também fica curioso em ver próximos passos próximos projetos próximas investigações enfim então só para te agradecer por tudo e desejar o melhor aí no futuro é eu agradeço o convite é bastante interessante esse esse momento da reflexão sobre sobre a sua produção e acho bastante interessante a possibilidade que você dá as pessoas a conhecerem trabalhos que em muitos são invisibilizados porque não tem uma publicação porque não tem um site então é uma ferramenta importante também de você poder publicizar algumas ações e alguns trabalhos que você desenvolveu que de certa forma pode ser útil a algum pesquisador a algum estudante então agradeço o convite e que boa sorte aí nos desdobramentos do restante do projeto adorei ter sido o 55º e é isso boa sorte aí nesse momento maravilha então para quem é seu a gente ter aqui essa foi uma entrevista com o Bitu Casundé curador reside em Fortaleza nesse momento no Ceará então fica o convite para vocês verem outras entrevistas aqui no canal com diferentes curadoras curadores de gerações lugares de fala regiões enfim é um projeto que visa essa diversidade digamos assim desse país enorme e alucinante que é o Brasil então é isso fiquei convite para vocês clicarem em outros vídeos obrigado pela presença virtual e até uma próxima e até uma próxima